O cara que quer fazer o melhor trabalho possível, é o teu rei. O cara que só quer fazer o melhor possível, o melhor. O cara que quer fazer o melhor. Vê você cantar. Ah, deixou uma questão pra fazer duas cabeças. Vai vibrar mais rápido. Eu só quero te entregar uma coisa. A gente vai voltar mais rápido. Essa aqui é a... Está chegando mais a pé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL